Vida Como posso desfrutar você Se de quem meu coração mais precisa Só me faz sofrer Ele grita, se agita, se inflama Sente falta, reclama Me faz padecer Vida Como posso sorrir e cantar Se a lembrança de um amor eu sei Só me faz chorar Você dá um grande amor e depois toma Transformando esta paixão numa tormenta Desse jeito aos pouquinhos vou morrendo Desse jeito não o coração me aguenta Sendo assim porque você não me abandona De uma vez eu deixaria de sofrer Se você não pode entrar se ela te volta Por favor então me ajude a esquecer Você dá um grande amor e depois toma Transformando esta paixão Transformando esta paixão numa tormenta Desse jeito aos pouquinhos vou morrer Desse jeito não o coração me aguenta Sendo assim porque você não me abandona De uma vez eu deixaria de sofrer Se você não pode entrar se ela te volta Por favor então me ajude a esquecer Vida 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 Obrigado.